Os cobradores retornariam ao trabalho no último dia 1º, mas a empresa que faz o transporte coletivo urbano pediu ao governo a prorrogação da suspensão dos contratos de trabalho por mais dois meses. A alegação da empresa é abaixa na procura durante a pandemia e, de acordo com o responsável, o número de linhas continua o mesmo. Outros municípios estão optando e trabalhando integramente com os horários, nos horários de pico. Mas nós nos foi determinado trabalhar 100% do transporte. Então, até o momento, é o que a gente tem. Enquanto permanecem afastados, os profissionais estão recebendo os salários quase na integralidade, através do governo federal, por meio do programa de manutenção de empregos. São 16 trabalhadores enquadrados no programa.